Oi gente, tudo bem? Eu vim fazer a resenha hoje desse livro que eu recebi do João Gabriel Carneiro De um Jovem para o Mundo. Esse é um public editorial, esse é um livro da Editora Inhouse e eu conheci o João no lançamento de um livro da própria Editora Inhouse Os Escritores Brasileiros e lá para aquele livro, acho que eu tenho ele aqui deixa eu mostrar para vocês, esse livro aqui. Ele também participou, tá? Depois vai ter resenha dele, de uma mais específica, mas eu quero falar do livro do João que é uma graça. João é um menino, um jovem escritor de 17 anos que quis trabalhar nessa temática, sua visão sobre a problemática do mundo Ele tem um prefácio muito interessante Aqui, ó, ganhei, ó, livro autografado, uma gracinha. Um beijo, João Você é um doce Eu adorei o livro, ele tem um prefácio de um técnico de meio ambiente O Jorge André Savi. Então, o João, ele vai trazer uma série de problemáticas sociais Tá cheio de ilustrações com clima jovem Enfim, ele mostra também ilustrações bem duras, bem difíceis O problema de fome, de abandono, do meio ambiente Então, ele pergunta para você Que mundo é esse que você está vivendo? E que se coloca de uma maneira, assim, bem legal O seu olhar sobre esse mundo O que ele acha, cheio de frases de efeito Eu gostei Gostei pra caramba João, as suas reflexões são muito interessantes É um livro muito legal Vocês podem achar na editora em house O site, depois eu deixo linkado aqui No post do vídeo Tá bom? Eu vou ver se eu agenda um bate-papo com o João Quero levá-lo lá na escola Pra falar com a molecada Afinal, ele está ali, quase na mesma faixa Um pouco mais velho que a nossa turminha lá E é legal a visão dele Sobre o mundo Os questionamentos sobre Você está fazendo a sua parte? Como que você está lidando com toda essa problemática De meio ambiente De estar com o outro De valorização do outro E vindo isso dele É muito interessante Que é bem jovem Ele mora aqui na região de Campinas Ele é, acho que é de Vinhedo Acho que é de Vinhedo É Vinhedo, tá? Ele fez esse livro Ele tinha 16 anos Então, é uma indicação de leitura pra vocês Até ele falou Olha lá como que você vai Gabaritar o livro Quantas estrelas, né? Quanto que eu vou ganhar? Eu daria, João Cinco estrelas É muito legal a sua iniciativa Tá? Não veio já a hora da gente se encontrar Pra eu poder gravar com você Então, um beijo pra vocês É um publi editorial da Inhouse De um menino super legal Que escreveu algo muito interessante Pra gente pensar Tá bom? A gente se vê Tchau! 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 Tchau!